E eu vos apresento o nylon espumado, senhoras e senhores. Olha, amores, esse nylon aqui eu uso pra dar acabamento em tag. Então, você que tá aí sofrendo sem saber como fazer o fundo da tag, eu acho interessante usar o nylon. Por dois motivos. Primeiro que é tecido. É o nylon com uma espuminha acoplada. Ele é tecido, então, se você colar com cola pano, ele vai grudar. Então, você pode fazer a tag, a cliente só passa cola pano e cola onde ela quiser. Desde que seja, logicamente, em outro tecido. Fez a tag, costura, dá acabamento nessas partes principais. E aí, o que for de contorno, você deixa por último. Eu posiciono assim, ó, por baixo do bastidor. Dá pra ver ele daqui, ó. Com a espuminha pra cima e o nylon pra baixo. Porque a parte que vai colar na outra peça é a parte do tecido. Então, você coloca a espuminha pra cima, o nylon pra baixo e embaixo do bastidor. Agora, a gente pode fazer os contornos. Olha como ficaram minhas casinhas. Quando você faz esse preenchimento do meio aqui, ó. Antes do contorno final, fica assim o fundo, bem limpinho, ó. Não aparece as portas e a janela. Olha esse aqui, que tem duas janelinhas, ó. E aí, que tem duas janelinhas.